Bom dia, maninhos! Olha onde nós estamos! A gente está na frente do prédio da prefeitura de Copenhague Então é aqui que a gente vai começar o nosso vídeo de hoje Esse é o segundo dia que a gente está fazendo aqui em Copenhague Então se você não assistiu o primeiro dia, vai lá no vídeo anterior E hoje então a gente vai fazer um outro lado da cidade A gente vai conhecer basicamente os pontos turísticos Mas como a gente já falou algumas vezes A gente não sabe ainda fazer esses vídeos direito A gente é muito iniciante nesses vídeos de viagem Deixem seus comentários aqui com uma recomendação Que vocês acham que a gente pode melhorar nesses vídeos E então bora lá para o segundo dia de passeio aqui em Copenhague com a gente E se você já estiver gostando de todo esse conteúdo Não deixe de se inscrever aqui no canal Curte esse vídeo que isso ajuda a gente demais E obviamente considere se tornar um colaborador da nossa viagem Então clica aqui para se tornar membro também E bora lá para esse vídeo! Bom, bora começar então admirando esse prédio da prefeitura Que é maravilhoso E obviamente assim como vocês viram no vídeo anterior Aqui é tudo muito grande É tudo muito maravilhoso Então todos os prédios assim Até por mais simples É uma loja de departamento Mas é um prédio super maravilhoso né Cheio de detalhes Então toda a arquitetura aqui é assim Você nem sabe direito para onde olhar De tão maravilhoso que tudo isso daqui é Então essa aqui é a prefeitura né? Esse prédio aqui Esse prédio da prefeitura é a coisa mais maravilhosa Olhando aqui pessoalmente Tem muito detalhe aquela parte de ouro ali Provavelmente é outra E aí logo em seguida assim Você vê todo um conjunto de prédios Que ornam muito com o prédio da prefeitura Mas você pode ver ó Esse daqui é um palá... É um palácio Esse daí é um hotel Aqui também é um palácio É um hotel E aqui assim mais à esquerda Já começa assim acho que comércios Normais assim ó Aquela ali é uma rua de comércio Que a gente vai dar uma passada ali agora Mas você percebe assim que aí tá assim Os prédios são todos muito bonitos Olha aí do outro lado aqui dali ó Tem a taia ali ó É que tá em reforma mas assim Aí de repente do nada você tem um espelhado assim No meio do negócio É uma mistura de... De estoa completamente De muito clássico com muito moderno Tem muito turista Dá pra perceber que tem muito turista ó A gente tá aqui na frente da prefeitura Então esses grupos aqui Aí tem o guia explicando São muitos grupinhos aqui com guias A gente vai seguir agora pra estação central Parece ser muito bonita aqui também Então bora lá Não gente isso é impensável Vocês não sabem quem tá atrás de mim A gente tava passando aqui Chegamos aqui no parque Muito famoso Aí a gente viu a escultura Falou pô vamos fazer um take né Pra pôr no vídeo dessa escultura Que tá bem bonita e tal Adivinha quem é Gente é o Hans De novo Eu não sei se vocês estão acompanhando Os últimos vídeos sobre a Dinamarca Mas acho que a Dinamarca ela funciona Em torno deste homem Ele é um autor dinamarquês Que foi responsável Ele que inventou o conto da pequena sereia E do patinho feio E pelo jeito construiu a Dinamarca Acho que a Dinamarca não existiria sem ele E ele está assim em todos os lugares Ontem no vídeo de ontem A gente visitou a pequena sereia A estátua da pequena sereia que tem aqui em Copenhague Que é em referência a ele E agora a gente fica aqui na frente do Parque Tivoli Que é um dos parques mais antigos do mundo A gente tem a estátua dele aqui de novo Para fazer referência a esse autor Gente... Já está virando o nosso brother o Hans Não, só se fala nele Bom, está aqui ó A gente então está na frente aqui do Tivoli Gardens É um dos parques mais antigos do mundo Tem mais de 100 anos Ele é o segundo parque mais antigo do mundo O primeiro fica aqui em Copenhague também Aparentemente o primeiro também fica aqui em Copenhague O mais antigo E esse parque foi construído em 1843 Ou seja, tem quase 200 anos Por quê? Ele tem 180 anos 180 Ah, mais de 100 anos 180 anos E lá dentro assim é tudo muito louco É tudo muito temático Mas é um parque de diversão Então a gente não vai obviamente Mas é assim, parece que é tudo doidão assim né Tem umas estruturas temáticas super diferentonas Então acho que para quem está afim de curtir um parque de diversão Deve ser bem legal Olha a fila que está para entrar no parque gente Cuidado com as bicicletas aí É, a gente está até perdido porque Na calçada está cheia de gente E a gente tem que andar com uma bicicleta Pois é, a gente está meio que na rua aqui ó Mas não dá para andar na calçada porque Muita gente Olha aí ó Essa é a entrada do parque Olha lá E aí obviamente teria que ter uma referência também ao Lego Porque o Lego foi criado aqui na Dinamarca Não sei se a gente comentou em algum vídeo Tá aí o Lego É Para quem não sabe o Lego é dinamarquês Estamos chegando aqui na estação central de Copenhague Então essa daqui é a maior estação ferroviária da Dinamarca E ela é a segunda estação mais movimentada do país também acho né Segunda mais movimentada do país Só perde para outra também aqui de Copenhague Mas ela é a maior de todas Ah é, ela pede para uma que também fica aqui em Copenhague Mas ela é mais central Acredito que é mais próximo do centro financeiro daqui E o que não pode faltar em toda estação central o que que é? Relógio O cheiro de xixi Ah Que já veio aqui forte Já bateu forte O relógio também não pode faltar Olha 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 Aqui ó Olha ali ó Bom e velho Starbucks Parece um pouco Harry Potter não parece não? Lembra um pouco sim Não tem um pouco de Harry Potter? Sim, sim, sim Lembra um pouco do Harry Potter Diferenças inglesas aqui não? Talvez Cadê a estação 9 3 quartos? Olha ali ó Olha o relógio ali no Na estrutura de Você viu que é uma estrutura de ferro? É metálica né Ou madeira? Não sei Acho que é tudo de madeira É tudo madeira Isso gente Gente Nossa tudo isso é madeira Outro bom e velho McDonald's ali Tem até pombo aqui dentro Você viu? Pombo Eu filmei o pombo Eu filmei os pombo É Eu dei até um close numa Bom Demos uma olhada ali nos preços do Big Mac Ou melhor do Big Mac não Do McDonald's no geral É McDonald's já acaba aqui Sempre vai ser uma opção Acho que no mundo inteiro né Acho que só no Brasil McDonald's é caro Porque em qualquer outro lugar Os preços eles são muito estáveis São muito estáveis Então aqui por exemplo O Big Mac Ele está saindo por 5 euros mais ou menos Que é exatamente o preço da Alemanha Então nesse sentido o preço está igual Apesar que aqui na Dinamarca tudo está muito caro mesmo A gente está percebendo que é tudo muito caro Mas você vê no McDonald's uma pessoa comeria Comeria mais ou menos a mesma coisa Eu acho ainda que está um pouquinho mais caro mas quase nada Esse valor todo que a gente está pagando estacionamentos Se a gente conseguiria economizar 24 horas é 168 dinheiros para adulto 160 adulto e 80 crianças 72 horas seriam 3 dias mais ou menos 400 dinheiros Quando dá? Bom 160 dá 21 euros mais ou menos Por dia Por dia 400 21 euros Ou seja, para nós dois seria 63 euros Seria 320 mais 80 da criança Não, acho que o bebê não conta Deve ser a partir de 7 anos Um carrinho de bebê acho que conta Então seria 400 dinheirinhos Que daria 60 euros Para um dia Um dia? Então está melhor de carro mesmo Porque a gente está gastando tipo isso de carro É São 24 horas Tudo bem Não, vamos lá Não está contando a gasolina Possível manutenção do carro Que existirá obviamente Por estar andando com o carro Mas assim Também não está contando com o conforto Que nós estamos tendo de Exatamente 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 Para quem tem bebê Eu diria que se a gente Ficasse o dia inteiro na rua A gente gastaria de 30 a 40 euros De estacionamento Então E tirando o fato Que a gente teria sempre Que ficar parando Para fazer todas essas manutenções Do bebê Nossa, uma café e tudo mais Então de estacionamento 30 a 40 euros De ônibus Seria 60 euros Ah, imagina É Está muito melhor de carro Tudo bem Seria 30 a 40 euros Mais a gasolina e tal Mas até aí Não é que aumenta tanto Então ó Quem quer praticidade Conforto Rola sim ficar no carro E quem não tem o carro Para acabar Que vai gastar mesmo Com o transporte Ah, pode alugar um carro De repente sai barato Pode pesquisar É, aí a gente tem que ver Quanto custa o aluguel do carro Exato Bom, essa foi a estação Muito bonita Por que que alguém Se enfiaria dentro Um negócio desse? Vai se divertir, Jantas Faz todo sentido Eu estou com medo de estar aqui embaixo Se você quer saber Faz todo sentido É muito legal Eu quero ir embora daqui de baixo Por favor Essa merda vai cair na minha cabeça Não, é muito legal Eu vou levar meu filho Em tudo isso Você vai ficar segurando os lanches Eu estou aqui filmando Você fica segurando as bolsas Totalmente Você fica segurando as bolsas Enquanto a gente vai lá Com prazer Ali então é o City Hall Que a gente está Na prefeitura Aqui é o Parque Tivoli Aí a gente foi por trás Para chegar lá Lá no Estação Central E agora a gente está chegando No Museu de Arte No Museu de Arte De Copenhague Vamos falar um pouquinho Sobre isso aqui Qualquer história mesmo? Esse museu Ele foi construído A partir da coleção Do filho do fundador Da cervejaria Carlsberg Ah sim, verdade Que é hoje Ele hoje tem A maior coleção De Arte Antiga Do Norte da Europa É, atualmente Esse museu Tem a coleção Mais antiga Do Norte da Europa E falando já Na coleção Da cerveja Carlsberg Ela foi fundada Aqui na Dinamarca É um grupo empresarial De várias cervejas Tipo uma Heineken Tipo uma Ambev Uma Ambev Tem 500 rótulos de cerveja Ou seja, são muitas cervejas E é um grupo dinamarquês E é a quarta maior empresa Do setor Infaturamente Mundial Ou seja É a empresa de cerveja A quarta empresa de cerveja Que mais fatura no mundo todo É E uma coisa que a senhorita Não lembra Senhora, né? Senhorita? Não, senhora Não, casada e senhora Casada e filho Já virou veia Já pode mexer até de veia Uma coisa que a senhora não lembra É que no cruzeiro Que nós fizemos na Itália No Mediterrâneo ali A cerveja que a gente tomava lá Era Carlsberg Olha lá E a gente gostou Era boa Nem lembro Ah, não era espetacular Mas era boa Olha aí pais e mães É assim O que ninguém te mostra Sobre viajar com criança Bora mostrar a realidade E aí, Jô? Acessibilidade zero Tá bom Confido Isso que é um parque feliz Eu fico com a porta me empurrando assim Eu fico com medo que o carrinho Prendesse em algum lugar, sabe? Nossa, parece que foi meio assustador Não foi mesmo? A gente tá aqui na biblioteca Aí tem aqui esse lugar Onde as pessoas põem os casacos As pessoas chegam Colocam o casaco Tem um numerozinho ali cada um Número do cabide E aí As pessoas Deixam o casaco aí E vão ver os concertos Ou vão ficar aqui na biblioteca Sei lá Bom, essa daqui é a biblioteca da Dinamarca Ela é a maior biblioteca dos países escandinavos E aqui é onde está todas as obras escritas da Dinamarca Desde o século 17 E o livro mais antigo que tem aqui é de 1482 Bem velhinho Um senhorzinho Gente, a gente foi no banheiro aqui na biblioteca E eu acho que eu vi uma coisa que eu nunca vi na minha vida Tipo, banheiro, mulher e homem junto Tudo bem que não tem mictório ali, né? É tudo casinha de banheiro Mas ainda assim, achei um pouco desconfortável Assim, a gente entra e tem um homem saindo pela porta do banheiro Homem lavando a mão E isso pra mim eu achei bem esquisito E o Jonathan sentiu a mesma coisa É, quando eu fui eu entrei ali Aí tem a plaquinha Eu pensei, pô, estranho Na hora que eu entrei eu já vi duas mulheres lavando a mão Eu pensei, meu Deus Estranho, né? Estranho, quase que eu voltei Não, tudo bem Me senti um pouco desconfortável Por nada mesmo Não tem nada demais Sim, não tem nada demais Mas é só que é estranho pra nós, né? É, mas é uma coisa bem diferente assim Dos anos 1700 a 1800, olha Se fosse pra pensar assim, a gente vive hoje Tudo bem que tem países, muitos países que estão em guerra hoje em dia É, bom, ainda mais agora, né? Mas não, graças a Deus não é a maioria E imagina viver assim, uns tempos desses Deve ser assustador mesmo, né? Sim, dá uma vida com a Alanguion Então assim, a empatia por quem está passando por esses momentos de guerra É gigante, entendeu? Imagina Só de ver um negócio desses já me arrepia todinha É Olha aqui, ó Os tanques de guerra agora que ali na Ucrânia estão usando de mão Olha isso aí, né? Imagina que assustador Criança ver isso Imagina que coisa horrível É É Uma coisa de louco É tudo muito grande Tudo muito enorme Se a gente for filmar Tudo que a gente tá achando bonito aqui É vídeo de três horas Vídeo de três dias Muito bonito Tudo Tudo que a gente anda aqui É muito bonito Nossa Senhora A gente acha que já viu o mais bonito De repente diz Não, esse é o mais bonito É Aí a gente continua A gente fala assim Não, não, não Esse é o mais bonito Aí a gente entra num bequinho e sai aqui, ó Olha isso Meu, olha isso Nossa, olha isso Olha a dor Nossa Eu tô andando pra direita Parece que ela tá meio 3D acima de mim Parece que ela tá andando É, não é? Parece que ela tá caindo Sei lá Tem uma sensação também? É, sim Olha, olha Nossa, mano É muito grande É muito grande Nossa, muito maravilhoso É assim, é até desnecessário algo tão grande assim É muito grande É, exato É até desnecessário, exatamente E esse aqui é o Palácio de Christianborg Ele é um palácio e prédio governamental Ele é a sede do parlamento dinamarquês Escritório do primeiro-ministro e da Suprema Corte da Dinamarca E a única construção do mundo que abriga os três poderes simultaneamente Olha só que interessante isso Algumas partes do palácio também são usadas pelo monarca Incluindo as salas de recepções reais A capela e os estábulos reais Fica aqui na avenida principal Que se chama Strogate Esse é o nome Strogate É, que é esse centro comercial Que é basicamente aquela avenida principal de comércio, cafés, restaurantes Que tem em todas as cidades E a daqui de Copenhague é aqui Bom, Strogate Aqui é Strogate Aqui é considerado o verdadeiro centro de Copenhague, né É, como eu falei Onde estão os principais restaurantes, lojas É aquela avenida principal Que você caminha, não passa carro Ele é o complexo pedonal mais longo do mundo Com 1.100 metros Olha A área é geralmente muito lotada, como vocês podem ver E principalmente por turistas Enquanto que a noite é fácil de encontrar muitos bares, discotecas Essa área aqui, ela passou a ser somente pedonal, né Que não passa carros desde 1962 E foi assim, uma grande mudança para a cidade, né Foi um marco muito grande na vida dos moradores locais E aqui a gente pode encontrar também Lojas, restaurantes para todos os bolsos Você vai encontrar desde Louis Vuitton, Chanel, até Adora, prata É Até também H&M Essas mais baratinhas Então Aqui é o lugar O point Muita gente mesmo Muito movimentado de verdade Tem para tudo Tem para todos os gostos Para os riquinhos e para os pobrinhos também É É o nosso lugar É onde a gente gosta de estar A gente gosta de estar com os ricos Mas comprando coisa de baratinha Essa rua é aquela que a gente estava ontem, acho que a gente passou lá É, exatamente Aqui dá para o porto do vídeo de ontem Que é aquele porto principal com as casinhas coloridas Que aparece em todos os cartões postais Quando você digita Copenhague no Google É lá que aparece Nossa, é muito bonito Então Indo direto aqui da lá No porto Mas a gente já foi ontem Então a gente está indo para os pontos turísticos Que a gente ainda não conheceu Então vamos seguir aqui para ir para o próximo ponto turístico Aqui, essa esquina de cá é bem mais cara Só tinha Prada, Louis Vuitton Só tinha... É, do outro lado ali, né? Só tinha sinais Aqui eu já estou vendo uma H&M Então é nessa rua que eu vou, entendeu? Aqui eu vou Ah, tem uma Levis Levis é cara? Ah, é cara, mas é ok, entendeu? É acessível É, é um caro acessível É É, é mesmo Pandora Pandora, apesar de ser carinha também É acessível Já estou vendo a maçãzinha da Apple Bem ali, ó Ah, essa não é acessível, não Ah, é assim? É A gente ganha salário mínimo e eu tenho aí meu iPhone Vai vendo, ó Então não é acessível É isso que a gente vê que é acessível Quando a gente ganha salário mínimo, pode ter as coisas, né? Bom, aqui a gente vai ver se a gente encontra, então, agora um docinho para comer Gente, as pessoas vão passar por cima de mim, né? Vamos ver se a gente encontra agora uma coisinha para comer, um cafezinho para tomar É hora de dar uma paradinha E essas são as dificuldades de ter um bebê Você tem que fazer sempre essas paradinhas, é importante para o bebê andar Para ele parar, sair um pouco do carrinho e comer uma frutinha também É Então quem é pai de primeira viagem já aprende também que é um pouquinho assim Não pode fazer uma viagem tão corrida Porque a gente tem sempre que dar essas paradinhas Para o bebê Isso é muito cheio, muito cheio mesmo É, tem muita gente mesmo É sim Tá vindo uma leva de gente, muita gente Olha lá, o docinho, Jônicos Panquecas de banana, de Nutella Copenhagen Nuts Copenhagen Nuts Chuvo, Jônicos, todo mundo tá acreditando Será que eu tô comendo chuvas? Poxa gente, comendo chuvas Vamos tentar parar num café Exato Pra ver se a gente come um docinho daqui mesmo Exatamente A gente fica procurando no mapa o que são essas coisas E aí quando a gente vai ver, não é nada Tipo, é a casa da Joaquina, a casa da Joana É, umas torres de longe assim, maravilhosas A gente vai ver no mapa, é só a casa do Zé Besquino É, tudo bem, aqui é uma igreja Mas tem muitas construções assim, enormes, lindas, maravilhosas Que nem aparece no mapa como algo relevante porque não é nada Então é só algo que a gente que tá andando aqui percebe, acha muito bonito Então, é muito bonita a cidade, gente Muito mesmo E é grandiosa Essa eu diria que é a palavra, assim É tudo muito grandioso Vim pra cá e não filmar a Lego é como não veio pra cá E aqui ó, você consegue comprar peças avulsas Ali ó, pegue e construa Ou seja, cada um desses aí são pecinhas avulsas Que você compra, à parte Olha só que coisa louca Tem peça de tudo que é jeito, ó, as pequenininhas redondinhas aqui ó Nossa, dá pra construir simplesmente o que quiser com isso aqui Eu nunca vi isso, é tão difícil estar na Dinamarca e comer coisas dinamarquesas É Você já viu? Tem crepe, tem tudo que é francês, tem tudo que é pizza, italiano, muito italiano O dinamarqueso não achei, ainda não achei Mas seguiremos na luta Estamos tentando achar um doce dinamarqueso, mas tá difícil Olha, ali tem alguma coisa linda Ó, então vamos ver Indythorn É a torre do século XVII Localizada na região central da Dinamarca, de Copenhague É um dos projetos de arquitetura de Cristiano IV da Dinamarca E foi construído pra ser um observatório astronômico É mais conhecido hoje em dia por sua escada helicoidal de sete voltas e meia Que conduz até o topo e pelas exposições que proporcionam mais informações sobre Copenhague Estilo Barroco Tá aí Olha os ouro ali, será que é ouro? Ah, só pode E ali em cima, ó, aquela... aquela... O topo ali é um mirante? Isso, é um mirante E aí É assim gente, a gente já está acho que umas duas horas tentando encontrar culinária local Está simplesmente impossível Não, não, nem dizer que estamos procurando culinária local A gente só queria um café onde a gente pudesse comer um doce daqui, só isso E não existe É tudo americano, italiano, tem tudo que vocês podem imaginar Holandês, paquistanês, apegão Tipo, a gente acabou de parar num café onde tinha tudo em inglês lá dentro A gente perguntou, mas tem alguma coisa local? Aí o cara mandou a gente pra uma padaria agora, que você sabe lá Deus onde é? A gente já está andando já há dez minutos pra procurar a padaria É assim, está uma loucura isso, nunca vi um lugar pra não ter culinária local Marquinha bonito Marquinha bonito é? Marquinha bonito é? Marquinha, fala o que é o nome É então, aí a gente entrava lá pra falar com a mulher Aí a gente fala assim, tá bom, mas então aonde que é o lugar? E ela falava assim pra gente, Lu Como chama o lugar? Ela falava Lu Aí a gente meio que, a gente não está entendendo em inglês, né? Fala de novo, Lu Aí ela escreveu o nome do negócio Olha o nome do lugar Nossa senhora Lagquijiruzet Ela estava chamando de Lu Nossa Ativativo, estava muito sem noção isso aqui Gente, encontramos o Lu O Lu Lagquijiruzet É uma padaria Para os mais íntimos do Lu Nossa, ela achou que eu ia bater na ela, eu acho É uma padaria com coisas locais Ponto, encontrei Agora a gente vai experimentar alguma coisinha daqui E tá com cara bonita Bom, eu já vou, acho que nessa de morango com creme Porque aparentemente é algo tradicional daqui também Ah é? É, tem um doce mais ou menos Vamos dar uma olhada Agora sim, agora sim vamos tomar café Olha aqui quanto docinho Vamos comer frutinha, meu amor? Vamos comer frutinha A gente com a mesa assim e o bebê goido É assim que a gente engana o bebê Poverino Tá, compramos finalmente Assim, a história é longa A gente já está andando há umas duas horas Procurando essa cafeteria Então a gente faz assim Ah, vamos pro próximo ponto turístico Ah, no caminho a gente vai achar com certeza Aí no caminho É assim gente, tem tudo aqui Tem churros, tem crepe Tudo, sorvete Não E o que você falou E o que você falou É o que normalmente acontece né A gente tá indo, a gente pensa Pô, vamos no caminho Com certeza vai ter alguma coisa Vai ter um café, vai ter alguma coisa Mas não, aqui não Aliás, tem muitos Mas não daqui Só estrangeiro né, só internacional É impressionante Tá muito difícil realmente encontrar comida local E tudo bem Aqui é o centro, é uma área turística Mas também é o centro gente É aqui onde frequenta também os locais Exato Aparentemente a comida dinamarquês não deve vender Ai meu Deus Bom, o que temos aqui então Peraí que tá difícil com o bebê Bom, vamos lá Isso aqui tudo que vocês estão vendo São dois cappuccinos Com o que você pediu aqui? Ah, não São dois cafés E um leite pra colocar no café Ah, ok Bom, esse daqui é um docinho de morango com creme É muito tradicional O dinamarquês Esse daqui não Acho que não é né É só um doce de chocolate Ele falou É um petit gâteau dinamarquês Como se fosse isso E esse aqui ele falou também que é muito tradicional Dinamarca É um rolinho de canela Cinnamon roll Com uma glass em cima E esse? Esse aqui é salgado E também é muito tradicional Eu vou tentar pôr o nome aí na tela Mas é uma coisa que a gente compra nos mercados na Alemanha também Mas disse que é daqui É tradicional daqui Aqui ó, pra vocês verem A conta Deu R$193 R$193,80 Dinheirinhos O preço de cada docinho separado Pra vocês verem também Não tá ruim não vai Prestando depois o café Tudo não tá ruim Olha lá, olha É É É É Bom, agora bora experimentar Nossa colhada Com gergelimzinho em cima né? É o gergelim É até um adocicado parece Tá frio E não acho que tá bom É Não te convenceu Não, é assim gente É Come Ah, você tá correndo Uma reunião Você comprou alguma coisa urgente? Compra Mas assim Nossa Eu quero experimentar Coisas loucais Ah, uma coisa gostosa É Não acho que é isso daí né? Bom Tortinha de morango E eu vou te falar que assim Isso é uma coisa que eu amo no Brasil Tortinha de morango Com creme E essa daqui tá com chocolate Ó A massa em cima tá com chocolate Não tem só a massa Aí É Tortinha de morango do Brasil Pra mim essa daqui não tem erro É uma delícia Ó O morango é muito bom E aqui ficou gostoso até com chocolate Dá pra sentir o gostinho de chocolate O do Brasil não tem chocolate normalmente Mas é bem bom Gostei desse daqui Bom Esse aqui Diz-se que é um petit gâteau É um bolinho com mousse por cima Embaixo é bolo Em cima é mousse Esse valeu a pena? Valeu Melhor de todos Hum Aquele mousse Grosso Aquele mousse bem mousseudo Grudo até na colher sabe? Nossa É muito bom Então assim Em cima é uma nuvem mais fina Em cima é tipo É como se fosse um mousse de É clara em neve Mas aqui embaixo que eu achei que era um bolo Não é bolo É um mousse grosso Hum Então tá delicioso Também Já tô vendo Assim tá igual o outro Tá duro e velho e frio Frio É Olha Esses rolinhos de canela assim É É É Só que estaria assim maravilhoso Mas tá muito bom É Eu dei uma mordida nesse aqui Ele não é salgado não Ele é doce Eu achei que era salgado mas é doce Então ele é salgado mas tem algum adocicado Eu acho que a massa é neutra Não é doce nem salgado E aí tem um açúcar queimado por cima E aí tem alguma geleinha assim Um açúcarzinho por cima É eu acho que queimaram açúcar Hum Concordo Não achei ruim não gostei Hum Esse aqui agora Melhor que as tortinhas do Brasil Você achou melhor? Por causa do chocolate Por causa do chocolate Ah ok Maravilhoso É eu não sei se eu achei melhor mas eu gostei Achei muito top Esse aqui também tem cara de bom Chocolate É chocolatudo né Chocolatudo Esse é chocolatudo chocolate do chocolate com chocolate É chocolate feito com chocolate E é bem isso meu Tem duas texturas até três porque tem um crocantinho É isso Tem mais molinho depois mais peço e aí o crocantinho aqui em cima Nossa Também achei É bom também né Também achei Mas não tá fresco Isso Dá pra ver que tá velho né Fizeram de manhã sei lá Isso Isso mesmo É a mesma sensação que eu tive Bom tá aí Tá aí a nossa opinião Acho que vale a pena vir aqui Vale a pena Vale a pena Não é tão caro E vale a pena Parece que é uma padaria de... É uma rede o preço É e se vier acho que cedo Acho que você come isso aqui mais fresco E deve ser mais gostoso Absolutamente Tá aí aprovado Bora Estamos aqui no Jardim Real Jardim 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 do Rei É o jardim do castelo de Rosenborg O castelo de Rosenborg É aquele ali É aquele bem ali Nos perdoem se a gente estiver falando errado Mas é a vida A gente vai tentar chegar mais perto ali do castelo Pra mostrar melhor Olha aí ó Um parque muito bonito Aqui tem muitos desses monumentos, estátuas Tem algumas coisas pra dar uma olhadinha aqui nesse jardim grandão Mas é muito... É gostoso de passear É bem bonito né A criança É bom ter tempo pra de repente parar um pouquinho Deixar a criança correr um pouco, andar Traçar energia Exatamente E pode trazer o cachorro Tem muita gente com cachorro aqui Passeando com cachorro É muito grande mesmo É bem grande E você percebe que tem muitas estátuas Olha ali ó Outra estátua Tem, tem, tem Ó Ali no meio tem tipo Na primavera deve ter muitas flores Porque deve ter aqueles arcos que deve ter flor no meio Olha esse caminho aqui no meio, João Tem Ah é? Com as árvores, ó Vou ensinar pra uma coisa que eu reparei no dinamarquês Eu não acho, eu não estou achando pelo menos Os dinamarqueses estão simpáticos quanto eu acho os alemães Exato Apesar que vai ter muita gente que vai digitar aqui que eu sou maluca Que os alemães são horrorosos Mas eu não acho os alemães horrorosos É que também depende muito também Porque a gente Por exemplo A minha experiência Claro, mas de repente se a gente for pra Berlim Os alemães de Berlim, por exemplo Ou de Munique Sejam Volto a dizer, eu falo da minha experiência Exato Obviamente E eu nos meus 5 anos de Alemanha Que já viajei pela Alemanha Já moro numa cidade da Alemanha E eu não percebo essa agressividade e frieza dos alemães Exato Olha ali Olha, olha Vai, vai, viu? Aqui na foto Nossa, olha isso aqui que coisa linda, gente Olha ali, ó As casinhas coloridas Parecendo do Porto Tudo colorido Um monte de cada coisinha Não são tão São cores tão fortes Quantas cores dentro do Porto Mas é tudo coloridinho também E... Muito lindo Muito lindo E tem outro caminho desse aqui, ó Ali também Ali É, dá pra... Ninguém briga Olha só isso aqui, gente Imagina essas árvores Todas verdes ou floridas Nossa, isso aqui deve ser um passeio maravilhoso pra fazer no verão Nossa, eles cortaram assim, eles podaram certinho, né? É, é Retinhos assim, os negócios Ó, aqui também, ó Comendo aqui Deve ficar cheio de flor Deve ficar muito bonito na primavera É, a gente tá na primavera, mas é meio que o começo da primavera É, acabou de começar, né? Ó, já tem umas vermelhinhas ali, olha ali É, tem umas plantas, umas flores ali E o castelão ali, ó E tá dizendo que é um castelo de pequeno porte, né? Exatamente Dizendo que é um castelo de pequeno porte, impressionante o negócio desse A entrada com os leãozão Que doido, né? Um castelo no meio da cidade Coisa esquisita, não é? Olhando assim, a gente pensa assim que é gente maluca Mas olha só, não é um castelo no meio da cidade É a cidade em volta do castelo É, pois é, pois é Que loucura, não? Ó, jardinzão Bacana pra passear Ó, muito bonito mesmo O que que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo um bafafá aqui O que que tem aqui pra essas pessoas estarem todas aí? Deve ser patinho Ah, é peixinho Ah, é patinho, ó Tem patinho, peixinho Ah, chamam de carpa, sei lá, tipo peixe, sabe? É, teve um pato que abaixou ali Acho que o jacaré comeu Ah, tá cheio de peixe Ah, sim, cheio de peixe, Jo? Sim? Parece carpa, assim Aí a gente tenta parar de filmar A gente acabou de apertar pra parar E aí tem que começar de novo É uma coisa de louco Tem que filmar o tempo todo A gente para de filmar E aí tem que filmar Aí a gente para de filmar Aí tem que filmar de novo Olha o castelão Não, isso aqui tá uma coisa maravilhosa Fazer uma foto dali, ó Aparecendo isso aqui tudo E o castelo Já é onde eu quero Já tô indo ali, ó Bora fazer uma foto ali Agora, Jo, despei Casteluzão Jardinzão, casteluzão Que fala que é de pequeno porte Olha só O que diz aqui é que o Jardim Botânico de Copenhague É um Jardim Botânico com cerca de 10 hectares E pertence ao Museu de História Natural da Dimanaia Que é esse aqui Então é todo esse complexo aí Se você quiser visitar Olha aí, ó A gente não entra Mas a gente rouba pela cerca aqui Tem um lago, gente É um parque, entendeu? É, obviamente é bonito Mas sabe Tem tanto parque gratuito Claro que se a gente Nossa, super se interessa por flores E toda essa coisa da natureza Deve valer a pena Ó, tá bem ali, ó Dá pra ver O Jardim Botânico Tá bem ali, ó Ó Tá ali Pegamos ele Bom, acabamos de chegar então aqui no Torverhalerner É Torvi Mas em alemão fala F É, mas não é Alemanha aqui Então é Torverhalerner Mais conhecido como Tö Em dinamarquê É uma espécie de mercadão Sacolão Que vende produtos locais Vegetais Peixes frescos Nessa estrutura Bem moderna Que foi projetada por um arquiteto, eu acho E... E diz que tem bastante coisa local aí Então finalmente Talvez a gente encontre coisas locais Em algum lugar E provavelmente vai ser aqui Olha só Bem bonitão, hein Bem... Bem... Bem moderno Bem... Ó O cheiro tá uma delícia Nossa, o cheiro aqui está maravilhoso Tá muito bom E olha, tá assim Cheio, gente Muita gente mesmo Nossa Muito... Muito cheiroso aqui Tô... Muito bonito e muito cheiroso Olha lá Pois é, tá dando fome já Aqui, ó Paticeiria Foda, já tô vendo Isso aqui é francês, tá? Dinamarquesa Isso aqui é francês, com certeza Nortino Deve ser italiano É sim, prosciutto cotto Tudo italiano Italiano Bom, é impressionante A gente pensa que vai entrar num lugar Que tem coisas dinamarquesas Que linda Matcha... Ah, muitos chás Isso foi... É um ponto alto Quando a gente fala sobre... Quando a gente procura sobre esse mercado Fala desse lugar aqui Tem vários tipos de chá É, acho que é chá gelado Chá de vários sabores Então, aparentemente Isso daqui é uma sensação aqui As pessoas gostam Tipo... Ice tea, sabe? Uhum Isso daqui é tipo de cimentar Eu tô com sede mesmo Tipo, eu queria ver Coffee Collective O que é? O que é? O esmoabrod O que é? O esmoabrod Tá até no nome É um dos negócios que você... Tava lá no nome Que é tradicionado aqui Ah, é? É esse... É esse esmoabrod O esmoabrod Aqui, ó Ah, é o tal do sanguícho aberto Tá aqui, ó Ah, sim Tá, isso sim É muito tradicional de navarquês E esse daqui a gente pode experimentar, hein? Ah, a gente vai experimentar isso aqui Então partiu Vamos sentar em algum lugar Aqui, ó Order here Vou pegar Vou sentar aqui fora Aqui fora Aqui fora tá bom Vai, Jonathan Diga-nos tudo Bom Esse aqui é o tal do esmoabrod Não me pergunte como se fala Mas é isso É, deixa eu só adicionar Então Do tal do lugar Que tava dizendo Que eram só coisas locais Só uma barraca A gente encontrou Com coisas locais Que é esse Rohr Desmoabrod E esse é realmente um prato que em vários sites fala que é tradicional daqui Que é o tal do sanduíche aberto Exato Diga Sabor Basicamente é uma torrada, né? Uma torrada com coisas em cima Sabor E aí eu pedi os mais tradicionais Ela falou Bom, então é o de salmão e o de frango Ok Então esse é salmão e esse é frango E aí a gente pegou um chá também numa outra lojinha do lado Que também, quando eu pesquisei bastante sobre esse lugar Falou muito sobre esse chá Que é um pontíssimo aparentemente muito alto É muito famoso aqui, né? Diga preços para nós Bom, cada um desses aqui foi 47 Dinheiros Dinheiros A gente tá preocupado com a criança que tá ali É, é Tentando fazer uma coisa errada A gente filma de olho no filho Mas tudo bem, eu tô de olho, vai Enfim, cada um desses foi 47 E o chazinho foi 32 Ok Então eu vou deixar aqui enquanto você fala Vale a sua parte Enquanto eu vou buscar o meu filho Vai Pode ir Pode ir Pode ir, tá tudo certo Experimenta e fala o que você tá achando Bom, vamos começar então pelo de frango Isso aqui eles colocam Parece um baconzinho Ah, pele de frango crocante em cima Nossa, eles colocaram Eles colocam uma pelinha de frango em cima Crocante Ah, pele de frango crocante É Nossa, muito bom Frango com maionese É, isso aqui é uma maionese com frango Não sei se é maionese ou iogurte Não consigo me sentir direito Mas é muito gostoso E tem essa pelinha de frango crocante em cima Nossa senhora, maravilhosa Que é temperadinho, salgado, não Tempero muito bom E a pelinha deixa tudo muito gostoso Salgadinho Essa pelinha tá maravilhosa Aliás, não sei se é pele de frango ou bacon Não sei se você vê aí Acho que é bacon Muito bom Muito bom? Melhor que o de frango? Tempero Ele é mais refrescante Ou ele é mais temperadinho, gostoso? Ele é frio Não é tão refrescante Mas o salmão é porque Acho que só por conta do salmão ser defumado É Então ele não é tão refrescante Ele é defumado, o salmão? O salmão defumado Ah, tá bom Então é uma maionese de salmão aqui Picadinho, defumado E o pão É um pão de grãos, assim É Ele tá bem tostadinho Quase crocante, assim Tá bem bom Nossa, muito gostoso Vale muito a pena experimentar Meu, esse chá é muito forte Explica um pouco É assim, não dá nem pra explicar A chá, você nem sabe do que é A mulher não te falou do que é É herbal Falou, mas ela falou no inglês Com dinamarquês Eu não entendi direito Chá herbal no final É um chá É um tipo de chá Que não é nem chá verde Nem chá preto E nossa, é muito frutado Não sei se frutado É ervas, assim É herbal É herbal É herbal Eu não sei explicar É muito doido É muito diferente Parece coisa... Tá, tua opinião rápida E aí Parece um chá muito fino, assim É isso que eu quero dizer Ah, coisa de rico Vale a pena, não vale a pena O que você acha? Vale muito a pena Gostou Não é uma comida espetacular É Mas pediria de novo, por exemplo? Uma coisinha normal, pediria de novo Ó, então vai Pediria de novo É, realmente De pêssego Como se fosse natural Não industrializado Que a gente compra o industrializado, né? Então tem aquele gosto industrializado Esse daqui é como se fosse aquilo lá Só que o natural daquilo lá, entendeu? Uhum Muito bom Bom, achei gostoso também E acho que não é pelinha de frango não Acho que é bacon mesmo em cima Nossa, é bem bom É um pate de frango O bacon em cima faz o... É, dá tudo Exatamente O bacon de cima é muito necessário Hoje o salmão é imperdível É Salmão defumado Também é um cream cheese, eu acho Não é maionese É, pode ser um cream cheese É tipo um cream cheese É aquele sabor assim bem neutro mesmo Neutro, é O salmão defumado Ele é assim Um sabor característico daquele salmão defumado Que não tem como não errar Aí tem umas raspinhas de limão por cima Que dá um... E o pão crocante O pão aqui faz a mesma coisa que eu acho Traz esse crocante que aqui não tinha, entendeu? Pode ser Concordo Por isso que o pão tinha que ser mais crocante É assim, eu achei assim Aqui tudo maravilhoso Tá muito bom Tão simples E assim, bem Aqui valeu a pena A gente pediu alguém aquelas coisas E não valeu a pena Na minha opinião Mas isso daqui definitivamente valeu É um prato tradicional dinamarquês Que a gente finalmente encontrou Porque tá muito difícil encontrar um prato dinamarquês aqui na Dinamarca Exatamente Em Copenhague pelo menos E a gente finalmente encontrou Mas esse aqui vale a pena Super aprovado Bom, então aqui esse lugar tem... É como se fossem duas estruturas, né? Então essa aqui foi onde a gente comeu Mas ali já tem outra, ó Com mais opções de comida E no meio, entre as duas estruturas Tem mais opção Mas aqui eu acho que tem mais cara de feira É, olha lá Tem também opção pra comer e beber E tem as barraquinhas de frutas, verduras Que é o que falou, né? Que tem... Que vem de frutas... É... Verduras, frescas, feijão fresco Como se fosse uma ferona mesmo É, vamos andar aqui pelo meio E depois a gente anda ali por dentro Vamos ver Essa aqui é a segunda estrutura Que tem bastante... Ah, tem bastante opção também aqui Peixes frescos Ah, é peixe, ó Olha Camarão, ó Isso é camarão ou lagosta, gente? Aí tem calda de lagosta, tem polvo Ó, tem ostras Ostras Vários tipos diferentes de ostras E aqui tem os snackzinhos Provavelmente feitos de peixes Ah, o fricadélio, ó Que eu falei, ó Ah, é isso? É É, tá aí, ó Esse é uma opção de peixe E tem também com porco Tem outras opções Mas é o tal do fricadélio Que também é... É muito... Um prato muito tradicionado aqui Bom, compramos então o fricadélio Vamos experimentar Mas a gente vai agora chegar até o finalzinho aqui da feira Mas seguindo aqui que... Muita coisa internacional E pouco dinamarquês, na minha opinião É Exatamente Pouco dinamarquês Ó, mais um smeu brud aqui, ó Ah, ok, bom saber E é isso Ó, e aí tem no final esse aqui que parece ser bem gostoso também Mas não é dinamarquês, mas... Ah Se bem que tem, ó Ah, não, é um rack É, não parece ser dinamarquês, não Bom, vamos experimentar então Bora experimentar o fricadélio então Pronto, então a gente comprou aí o fricadélio por 20 dinheirinhos Tá quentinho, parece Ah, tá quentinho? Bom saber Então como eu falei, esse é um fricadélio Ele também tem na opção porco E o peixe, que são duas carnes tradicionais aqui A gente não sabe do que é Muito usado Mas deve ser algum peixe Porque era uma loja de peixe ali, né É, eu só não sei qual peixe que é Vamos ver Ah, parece um bolinho de peixe mesmo Meio massudo, parece que a massa é misturada com o peixe Qual que é a história? Não tem massa em recheio É de uma coisa só É de uma coisa só É de uma coisa só, é um bolinho frito Mas daí dentro é o que? É um purê, será? Não, é uma... É um bolinho de peixe, não sei explicar Não é um purê É um bolo de peixe, assim Tá, e o que você achou? É uma massa com peixe, deve ter uma farinha aqui no meio É gostosinho Mas eu achei que seria melhor Em que sentido? Faltou tempero, faltou uma erpinha Sei lá, uma pimentinha aqui no meio Um pouquinho de sal Faltou tempero, sabe? Sei Não é ruim, é gostosinho Mas achei, esperava mais É, chega... parece um pão Parece até um pão Olhoso demais Olhoso, é Pra variar E é tipo isso, parece que assim É o resto de peixe que sobrou Que você mistura ali numa farinha Faz esse misturadão assim de farinha Com o resto de peixe E taca pra fritar, sabe? É tipo, é a versão em peixe do croquete Vamos dizer assim, Gai O croquete você pega ali a carne ruída Taca a farinha e faz aquela... Pode ser É um bolinho de peixe frito Sem tempero É... Talvez tenham melhores, obviamente Infelizmente, talvez não é o melhor Talvez não pediria de novo Achei... Enche barriga, vai Bom, acabamos de chegar então Em outro centro gastronômico Porque a gente não se aguenta É o Tivoli Food Hall Ele fica do lado do parque Que a gente começou o dia E do lado da estação Então, é pertinho de onde a gente começou o nosso dia E bora lá ver o que que tem por aqui É um indiano É um indiano Aqui um hambúrguer Pizza Pizza, é Vamos lá Mais do mesmo É assim, é tudo muito bonito, entende? Mas... Mas... Mas aqui é bonito, ó É... Ali é lobster de lagosta Acho que até agora, de todos que a gente visitou, esse aqui é o mais bonitão Ah, esse aqui é o mais bonitão, com certeza É... Bem aconchegante E... É... Aqui, ó É bem aconchegante Bem aconchegante Mais chique, né? Digamos assim É... É um ambiente mais... Mais elegante Parece ser um lugar mais elegante Aqui um sushizão E, olha Ali um kung-tung Deve ser chinês, sei lá Está seguindo a linha do Comidas Internacionais Um pouco dinamakês Olha, você estava esperando agir aqui no banheiro, sentado no banquinho De repente eu vi isso na minha frente Que coisa estranha Comecei a ver Isso aqui é para você alugar powerbanks Então cada um desses aqui é um powerbank E aí você escaneia o QR Code aqui Vai lá no site Faz a compra É... Custa 10 dinheirinhos para cada 30 minutos com powerbank E aí você... E aí depois você paga Ele desbloqueia Você usa por 30 minutos Devolve aí E carregou o seu celular Bem diferentão Nunca tinha visto isso Mas vem tudo para não dar energia de graça É, pois é Está caro a energia Muito caro Não tem negócio de você chegar aqui em um restaurante Sentar para comer e pedir uma tomada É, mas o melhor aqui Pelo menos os banheiros são gratuitos Porque na Alemanha Isso também não é tão comum Exato Tem um estabelecimento na Alemanha Que você está comendo e bebendo E não tem banheiro Às vezes tem lugar que é só cerveja Ou seja, obviamente você vai precisar de um banheiro E não tem banheiro disponível E às vezes você está consumindo E tem que pagar o banheiro Exatamente 50 centavos ou 1 euro Bom, maninhos Já estamos aqui no carro Indo para o Ernesto Acho que esse foi o nosso passeio por Copenhague Espero que vocês tenham gostado de curtir esses dois dias com a gente aqui em Copenhague A gente está seguindo agora para Gotemburgo Que já é na Suécia agora E a gente provavelmente vai ter que fazer o serviço do Ernesto A gente vai ver como é que a gente vai fazer isso Mas vai ficar para um próximo vídeo A gente mostra no próximo vídeo Para vocês também irem acompanhando essa questão toda da manutenção do Ernesto A nossa rotina no Ernesto Então, mais do que viagem Também tem toda a questão do Ernesto Vocês vão sempre ficar acompanhando E é isso Se vocês estão gostando desse conteúdo Não deixe de se inscrever aqui no canal É de graça Não machuca o dedinho de ninguém E ajuda a gente muito Muito mesmo Então, curte também o vídeo Compartilha com quem vocês acham que também tem o sonho de fazer esse tipo de viagem Com um trailer casa E fica aí para o próximo vídeo Próximo vídeo, diretamente da Suécia Tchau Tchau